Foi lembrado no dia 31 de maio. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar todo mundo sobre as doenças e mortes que poderiam ser evitadas e que estão relacionadas ao uso do cigarro. Você, você conhece alguém que fuma? Ou você mesmo está querendo abandonar o cigarro, está com dificuldade? A gente vai ver tudo isso agora no Vida em Movimento. Bom, a gente está aqui com a Alexandra Araruna, que é pneumologista e você já pode mandar as perguntas agora para o nosso WhatsApp, o 991-165193, o doutor vai responder e a gente já está com o tablet aqui na mão, viu? Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Samir. Boa tarde. A gente já vai começar aqui com perguntas dos nossos telespectadores. Boa tarde, Samir. Eu já tentei, mas não consigo parar de filmar, já fiz de tudo e nada. Como é que eu faço? É o Wagner. Ai não, o Wagner é o diretor. E aí, doutor? Na verdade, parar de filmar não é, às vezes, apenas um desejo isolado. Ele tem que vir associado a várias coisas. Vamos lembrar que o cigarro está associado a uma personalidade, às vezes por anos, do vício, do incômodo, do uso frequente da nicotina do cigarro. E às vezes eu quero parar de filmar, mas não quero largar a cerveja que está associada ao cigarro. Ah, porque às vezes tem o café com o cigarro, tem o depois do almoço com o cigarro, o estresse com o cigarro. O estresse com o cigarro, amigos com o cigarro, encontros com o cigarro, bar com o cigarro. Então, para que o cigarro caia, a gente costuma dizer que o mais simples é jogar o cigarro no chão. A grande questão é como a gente corrigir aqui para dentro. E aí isso tem que ser uma decisão, vezes, Samir, orientada pelos profissionais específicos, entre eles o médico, para que, então, o resultado final seja finalmente largar por vez o cigarro, que eu sei que é o desejo, não só do nosso telespectador, mas de outros também. Entendi. A gente tem mais uma pergunta aqui. Meu nome é Emerson, do Castelo Branco. Gostaria de saber se tem remédio para parar de fumar, porque faz quatro anos que eu fumo e gostaria de parar. Essa vem uma pergunta complementada com a colocação anterior, Emerson. Primeiramente, é óbvio, como a gente falou, a pessoa tem que se decidir. Então, em se decidindo, sim, existe a associação com remédios, com adesivo, com chiclete, com várias, na verdade, um contexto de série de medicamentos que podem, sim, ajudar o paciente a acessar o tabaco. E, às vezes... E esses adesivos funcionam mesmo? Funcionam também. Só que eles têm que vir com todo um suporte, sabe, Rafael? Porque senão há o perigo de, às vezes, a pessoa perder o dinheiro e o tempo. Quando isso não é feito de forma adequada, em sincronia com o desejo do paciente. Hum, entendi. A gente fala muito de fumante ativo e fumante passivo. Quais são as precauções que alguém que vive no mesmo ambiente que uma pessoa que fuma pode tomar, para não se prejudicar tanto? Existem essas precauções? Existem, né, Sâmia? Primeiramente, é ficar distante do cigarro que não é seu, que não foi a sua escolha. Então, isso é a melhor das precauções. Ambientes ventilados, né, naturalmente. E aí você, com certeza, se é que aquela pessoa ainda está fumando, a ventilação, e o telespector vai lembrar, aquele que não fuma, né, que às vezes está numa parada de ônibus, sai de perto do cigarro, você está num ambiente fechado. Tem que ter ambientes ventilados, né, que seja natural, saudável, para quem não fuma. E aquele tabagista, ele tem um ambiente fora daquele para fumar. Então, a melhor das precauções é evitar. Agora, vamos lembrar que às vezes a gente só acha que o tabagista passivo é só aquele que está cheirando o cigarro diretamente. E aí a gente está, né, no período de maio, meio das mães, e vamos lembrar que aquela mãe hoje que está gestante, e ela inala aquele cigarro, ela também está transmitindo para o seu bebezinho o mesmo tabaco, que às vezes está distribuindo para pessoas que podem fugir, se distanciar do cigarro. Mas ao bebezinho não é dado essa chance. Entendi. Agora, eu queria falar sobre uma coisa que a gente está percebendo, não sei se você já percebeu também, Sâmia. Está chegando aqui em João Pessoa a frequência maior de pessoas usando cigarro eletrônico. Isso. Eu tenho visto em baladas, tenho visto em restaurantes, e até em lugares que são proibidos de fumar, mas tem pessoas fumando cigarro eletrônico, e eu queria saber, o cigarro eletrônico é mais seguro do que um cigarro normal, porque não tem a fumaça, é vapor, né, no caso? É assim que funciona? É, veja bem, o cigarro eletrônico, teoricamente, ele veio para ajudar algumas pessoas a não expor outras aos produtos decorrentes daquela fumaça. Mas a indústria, ela não é boba. Ela sabe que ela precisa sobreviver, porque os índices de cigarro no nosso Brasil, ele vem caindo. Em 1989, mais ou menos, por volta de 30% da população brasileira fumava. Os índices mais atuais, mais ou menos por ano 2015, 10%. Por exemplo, a cidade de João Pessoa é tabagista. Então, eles perderam esses clientes, e uma das formas, entre outras, de se conseguir trazer de volta, e quem tem filho adolescente sabe disso, que já foi em festas de crianças de 14, 15 anos, ou um pouco mais velho, e sabe que aquele cigarro eletrônico é uma ferramenta para botar algo gostoso, colorido, mentolado, e de repente tirar o mito de que o cigarro faz mal, aquelas mentes que ainda não foram bombardeadas, talvez como a gente já não foi, sabe que aquilo faz mal. Então, termina sendo também uma forma de trazer de volta esses clientes consumidores para a indústria do tabaco. Então, não é recomendado também que o cigarro eletrônico seja usado de jeito... Recomendado ou não? Quando vai ser recomendado, Rafael, ele deve partir do médico que o acompanha, que esse sim, vai ter noção e saber especificamente que aquele paciente pode sim sofrer os eventuais benefícios daquele tipo de, digamos, de tabaco. Entendi. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui do Mikeias, do Valentina. Acho que a gente meio que já respondeu isso, mas eu queria que o senhor falasse mais especificamente das consequências. Ele perguntou, o fumante passivo sofre consequências com a fumaça do cigarro fumante? Quais são as consequências? Pode ter as mesmas doenças que um fumante ativo tem? Pode ter as mesmas doenças que um fumante ativo tem. É claro que em menor proporção, mas se eu comparar essa pessoa que fuma às vezes indiretamente o cigarro do esposo, ou um trabalhador que está em um ambiente que pessoas fumam, eles vão ter muito mais doenças do que aquele outro exemplo de uma pessoa que não tem nenhum contato, nenhuma exposição a nenhum tipo de cigarro. Vamos pegar um exemplo, o câncer de pulmão. A gente sabe que o cigarro dá vários tipos de doenças. Cânceres diversos em todo o corpo, onde a pessoa buscar, mas também as várias tipos de doenças vasculares. E aquela pessoa que nunca fumou, a chance em relação ao câncer de pulmão é de 1 para 20. E a pessoa que nunca fumou, mas cheira o cigarro de outra pessoa, é duas vezes em relação a quem nunca fumou para desenvolver o câncer de pulmão. Tá complicado, né? Então, aí mais um alerta para quem fuma. Você pode estar colocando a vida das pessoas que você ama em risco. Porque tem gente que o vício é tão grande que não consegue não fumar dentro de casa, né? É uma dificuldade ainda. Tem que ter realmente ambiente ventilado, alguma solução. O ideal é procurar um tratamento para parar de fumar. Antigamente a gente tinha a ideia de que fumar, né? Você vê até nas novelas antigas aí, da década de 80, de 70, que era bonito, né? Que fumar era um charme. Hoje a gente já sabe, não. Não é bonito, faz mal para a saúde, prejudica você, as pessoas. Incomoda todo mundo. Incomoda todo mundo. E aí, para parar de fumar, a decisão, como a gente falou, é o primeiro passo. Mas e o resto? É necessário, sim, apoio de todo mundo. E o Espaço Viver Melhor na Torre está com o primeiro grupo criado especificamente para ajudar pessoas a parar de fumar. Vamos ver como funciona? Vamos lá. O Vida em Movimento veio aqui no Espaço Viver Melhor, aqui na Torre, porque aqui acontece um grupo chamado Inspire Saúde, que está ajudando um monte de gente a parar de fumar. E aí eu trago a questão aqui para a psicóloga do grupo, que é a Abigail, é possível parar de fumar? Sim, é possível, né? Todas as pessoas que têm realmente vontade, né? E for realmente uma decisão que ela tome, né? Para a sua vida e ela buscar ajuda, ela tem condições, sim, de parar de fumar. Mas primeiro que tudo é o desejo, né? O desejo dela realmente buscar, através desse ato, né? De parar de fumar, uma melhor qualidade de vida. Quem deixa de fumar, geralmente? Quais são os benefícios sociais? As pessoas, a família? É, hoje a gente sabe que o fumante é uma pessoa que está, assim, cada vez vamos onde, assim, elas estão mais, é, tendo aqueles grupinhos, né, reservados, é, se isolam exatamente por isso, né? Porque com a proibição de se fumar em ambientes públicos, onde tem muita gente, tipo bares, lugares fechados, é, então cada vez mais essas pessoas estão se isolando, né? E é preciso realmente que ela tenha uma rede de apoio atrás disso tudo. E a Renata, assistente social aqui, ela vai falar um pouco sobre como funciona o grupo Inspire Saúde, né? A adesão é bacana, são vários encontros, como que funciona? Certo. O Inspire Saúde é uma iniciativa, né, da Unimed João Pessoa, né? Então, o grupo Antitabagismo, é, os encontros do grupo, na verdade, eles acontecem todas as terças-feiras, pela manhã, das 8 às 9h30, né? E nós abordamos desde, é, a formatação do grupo, como o grupo vai acontecer, as sessões, é, a importância da nutrição para quem quer deixar de parar de fumar, é, a importância da psicologia, para trabalhar essas emoções, os comportamentos, a fisiologia, a parte física, o enfermeiro vai falar um pouco disso. Aqui tem uma coisa bem interessante, né, que a Jéssica vai mostrar para a gente. Inclusive, já pode ser uma dica para você aí de casa, que está pensando em parar de fumar, né, Jéssica? O que é que tem aqui, ó, vamos ver aqui, o que é que tem aqui nesse kit que está sendo distribuído para os participantes? Então, esse é um kit antifissura, né, para o pessoal que está justamente nesse período de cessação do tabagismo, não é? Porque a gente sabe que quando você larga o cigarro, tem aquele período que, de uns 10 minutos de duração, que tem realmente, que você tem aquela necessidade de fumar. Na hora que bate o desejo de fumar, ele dura em média 10 minutos? Isso, exatamente. E aí a gente precisa dar aquela ajudinha, né, então a gente tem esse kit que se chama um kit antifissura. O que é que tem aqui? Ele é composto de chiclete de goma de mascar sem açúcar, de canela em casca e do cravo da índia. E como é que usa o cravo da índia e a canela? Eles apenas na mastigação. Você usa mastigando porque, por serem alimentos duros, não é? Você vai passar um tempo para mastigá-los. E aí, durante esse tempo, é justamente o tempo que vai ter essa fissura por fumar. O Isaías é um dos participantes aqui do grupo e vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente. Há quanto tempo que você começou a fumar? Eu acho que tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Qual é a grande dificuldade que você sente de parar de fumar? Na verdade, assim, ansiedade. Você, muito, quando você está, praticamente eu fumo direto. Eu tomo um cafezinho, fumo, como alguma coisa, acendo cigarro, preocupação, acendo cigarro. E assim sucessivamente, assim vai. E o que é que te levou a pensar, a parar de fumar e vir frequentar o grupo? Principalmente a família, né? A família, como depende muito da gente, o amor que eles têm pela gente, principalmente a esposa, vai para o grupo, vai participar do grupo que... Vai ajudar. Quero você mais uns diazinhos aqui comigo. Ter força de vontade e fazer um esforço grande, porque é muito difícil. Se precisar pedir ajuda, pede ajuda. Peça ajuda que vale a pena. Pois é. Está chegando um monte de perguntas aqui no nosso WhatsApp. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas eu queria encerrar com essa pergunta, doutor, da Cátia, de Jaguaribe. Ela disse que dá de mamar e fuma. Ela quer saber se a nicotina vai para o leite. Vai, a nicotina vai para o leite. E vamos lembrar que às vezes a gente acredita que eu, para ir fumar, não estou mais com o cigarro, com a fumaça. Vou chegar em um ambiente e eu ainda chego exalando o remanescente daquela fumaça. Então, o bebezinho, ele vai ser afetado. Talvez até pós-parto, que é o caso dela, que está amamentando. E a nossa grande dúvida é também se isso não acontecer na gestação. Então, o melhor presente que ela dá ao bebezinho, além do leite materno, que a gente sabe que é um excelente presente da mãe natureza, mas é também parar de fumar. Bom para ela e bom para o bebezinho. Ó, essa turma que a gente viu aí, ela está com a turma fechada. Se você quiser informações, você vai lá no site da Unimed JP, que aí você se inscreve para um outro grupo que vai se formar futuramente. E tem também os CAPS, né? Que faz ajuda gratuita. Tem várias formas aí de você poder participar de grupos para ajudar a parar de fumar. Doutor, obrigada, tá? Sempre um prazer estar aqui. Obrigado a vocês e uma boa tarde. Valeu. Ó, gente, toda quarta é assim, né? A gente sempre tem Vira em Movimento e tem mais lá no Portal T5, na aba das nossas páginas especiais, Vira em Movimento. E o conteúdo do Vira em Movimento também está no Instagram, no IGTV da TV Tambaú. Você pode acessar lá e conferir tudo, tá? É verdade. Olha aí, está tudo aí na tela para você, tá? Inclusive, a gente vai dar um recadinho agora exatamente sobre essa saúde, né? Que todo mundo gosta de ter.